O Desportivo das Aves desistiu do Campeonato de Portugal. Mais de 20 jogadores ficaram sem clube. A SAD do Desportivo das Aves decidiu abdicar da participação no Campeonato de Portugal. A notícia surgiu após estas declarações à agência Lusa. As inscrições fechavam ontem e nenhum atleta foi inscrito devido às dívidas antigas. Não vamos competir esta época e não fazemos ideia do futuro. Futuro esse que não se avizinha fácil para os 23 jogadores que acabaram por ficar sem clube. A notícia surgiu no mesmo dia em que o Parafita, clube de Matosinhos, que milita na primeira divisão distrital do Porto, emitiu um comunicado a romper as negociações que vinha mantendo com a SAD Aves para a utilização em regime de arredamento das suas instalações, o que já acontecia desde o dia 11 de setembro, quando arrancaram os trabalhos de pré-época. Por sua vez, o clube está inscrito na segunda divisão da Associação de Futebol do Porto e vai marcar em breve uma Assembleia Geral para definir o futuro do emblema avence que poderá passar pela refundação do Histórico Clube.